Olha, ontem não deu tempo de você se explicar. Não. Você vai ter que explicar agora. Coloca aí o CQC da Rede Bandeirantes de Televisão, o Top 5. Eu quero ter um negócio de fusca aí. Isso aí é lá pro automix, pô. É só falar de carro. Deixa eu ver aí o que aconteceu no CQC da Band. O que eu falei? Atenção, o nosso mestre Silvio Santos tinha que estar presente hoje aqui. E, na verdade, é uma jurada. Aliás, uma ex-jurada do Show de Calouros, a Flor. Flor! Ele não tem uma que ele chama. Ó, Flor! Ó, Flor! Estou com os valores de Flor. A Flor agora reaparece no programa Silvio Santos. Olha como é danadinha essa Flor. Olha como é sirigaitinha, Flor. Vamos ver. Vamos ver. Agora, sempre que a Flor vê um homem bonito, ela fica com coceira. Escreva-o. Sempre que a Flor vê um homem bonito, ela fica com coceira. Flor, você fica com coceira na... Tampa do Fusquinha. O que é isso? Tampa do Fusquinha. É o seguinte, quando a gente engorda, a nossa fofa lá embaixo faz assim. Olha isso! Aí... Sílabo! É o que fica embaixo da tampa. Não, quem é fofinha sabe, né, amiga? Aí a gente coloca a calça jeans, divide. Aí fica aquela coisa gordinha, Tampa do Fusquinha. Que isso, mano? Ai, ai, ai! Eu... Vocês querem que eu explique ou eu preciso desenhar a tampa do Fusquinha da flor? Cara, então é isso? Então eu entendi. Um horror! Não, quando eu era pequeno, o meu pai falava assim pra minha mãe, falar Hoje eu vou socar o capoto desse Fusca. Eu achei que ele odiava a Fusca, por isso que a gente tem Brasília até hoje. Agora que você entendeu. Safadinha! Pode falar que é safadinha, adorei. O Marcelo Taz chamou você de Siri Gaitinha. É, mas também pra falar um negócio desse. Onde é que eu ia falar que eu tenho coceira, amiga? Falou na rede nacional. O que você falaria? Primeiro lugar de audiência no Silvio Santos, a flor lá. Caramba, tá dando o que falar isso aí, flor. É, quando eu vejo assim o Thiago Guadinalho Arrmado, o meu amigo que me pediu em casamento, dá coceira. Dá coceira? É. Vocês coçam, por que eu não posso coçar também? Imagina você, amigo, uma calça apertada dividindo a Neuza da Creuza. Se eles estivessem ouvindo, já é pra Top 5 você também. Dividir a Neuza da Creuza. A mulher, quando dá uma engordadinha, né, colega? Aí divide, aí fica aquela coisa gordinha assim, aí a calça diz, divide, você tenta disfarçar a balça. É que eu emagreci. Abaixa a blusa e fica a coisa. Aí fica pegando, né? Aí eu vejo você dar coceira assim na tampa do fusquinha. Ou disfarça, dá aquela coçadinha assim, né, flor? É, a gente faz assim na tampa do fusquinha. Dá uma disfarçadinha e tal, pá, 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 na coçadinha assim e tal, tudo bem. O que eu ia falar? Olha, segundo lugar no Top 5 da Band, aliás, arrebentando a flor nas participações no Silvio Santo, no Jogo dos Pontinhos, hein? É verdade. Ah, e amanhã? Domingo que vem tem mais. Tem, tem mais. Domingo agora no Jogo dos Pontinhos. Ainda no lugar da produção. No outro tem o Jogo das Pistas. O Jogo das Pistas, que é bacana também. Aí eu volto em março depois, já gravei dois de março. E amanhã eu tô na RedeTV mostrando a nossa TV Mix Regional no programa à noite. É o Acontece. É o Acontece, amanhã à noite mostrando os cenários. Vamos ver o que eles vão passar, né? Eu filmei tudo, mostrei você. Amanhã às 10h20. Falei o meu caso. Caramba, hein? Mas tá em tudo quanto é lugar a flor arrebentando, hein? Ah, Deus tá compensando tudo que a gente passou, né? Eu saí de Limeira, Deus me trouxe pra Limeira e trouxe a gente por cima. Vamos fazer o quê, né? Agora vamos ter que engolir. Tá competindo. Quem aparece mais no noticiário? Limeira ou a flor? Porque tá, olha, tá em tudo que tá na boca do povo. Mas aí no meu é divertido. Com os outros ninguém chora. Beijo, flor. Obrigado. Beijo. Eu só solto você. Eu só tiro o dinheiro do seu bolso, meu querido. Eu só pego o... Quer dizer, o marido não, o Flávio tá na lista, né? Tem o escorpião no bolso. Não, Deus me livre o escorpião. Ah, esse pica. Deixa eu ir embora, vai. Chega. Agora ele pica. Bom, não dá problema. Não é o horário. Não dá hora falar dessas coisas aí. O grande sucesso da Mix. Programa da Flor. Logo mais às 9h da noite. Ao vivo, todos os dias, a Flor aqui na Mix. E aí